Estamos aqui, entregando aqui mais uma cesta básica, três cestas básicas, um vasilhame de água. Como é o nome mesmo do senhor? Sebastião. Seu Sebastião. E o da senhora? Neide. Dona Neide. Não é? Aqui na Santa Maria. Seu Sebastião é aquele que teve a casa queimada, mas Dona Neide, são sete filhos. E nós estamos aqui com o nosso amigo Jota Lacerda, entregando aqui essa cesta básica, esse vasilhame de água. Seu Sebastião. E assim, aqui na verdade nós estamos entregando aqui a cesta básica, com a água potável. E como nós ficamos sabendo que realmente estava havendo a necessidade de alimentos aqui, por causa da questão da alimentação ali. E aí nós estamos aqui à disposição, também com a Secretaria de Ação Social, Prefeitura Municipal, nós estamos aqui à disposição. O que a gente puder fazer, a gente está fazendo aqui para cada um dos moradores aqui dessa região, dessa comunidade aqui, lá de Santa Maria. Não é bom? Então vamos lá, depois eu põe no ponte conosco.